A superintendência da Acesp está planejando mudanças para aumentar o número de vagas nos cemitérios de Londrina. Hoje, a cidade tem apenas 67 vagas para novos túmulos. Londrina tem cinco cemitérios municipais, onde são realizados de 400 a 450 sepultamentos por mês. Mas existem apenas 67 vagas para novos jazigos. Aqui no São Pedro, não há mais lotes. Por isso, a superintendência da Acesp está planejando mudanças. Uma delas prevê o uso da área, onde atualmente bate-se massa de construção. Os banheiros também serão demolidos. Atualmente, os sanitários estão depredados por usuários de drogas. Torneiras e outros acabamentos foram furtados. A ideia é construir novos sanitários mais perto das guaritas e deixar este espaço para novos túmulos. A Acesp planeja comprar jazigos pré-moldados, que tem tamanho padrão e custam em torno de 450 reais cada. Vamos fazer pedido de urgência nesse caso para poder, assim que terminar o termo de referência, já solicitar a licitação. Com as mudanças, será possível construir 300 novos túmulos modulares aqui no cemitério São Pedro, no centro de Londrina. A proposta poderá ser ampliada para os cemitérios da área rural da cidade. Hoje, os nossos servidores conseguem fazer de dois a três jazigos num dia. Com esse módulo pré-moldado, vamos conseguir fazer 12 por dia. Então, vai ter um rendimento muito maior e assim vamos fazer por escala. Se cada semana trabalharmos em cima de um cemitério, acredito que vamos fazer de 50 a 60 jazigos por semana. E aí